E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, tá, rapaziada? Vamos falar sobre um assunto muito importante aqui no vídeo de hoje, tá? Sobre a próxima atualização do jogo, tá, rapaziada? É um assunto de extrema importância, porque a Konami liberou hoje oficialmente. Eu até iria falar com vocês que eles iriam liberar essa semana e aconteceu hoje os detalhes da próxima atualização, da primeira atualização do ano, tá? E eu vou ser sincero com vocês, é claro, sem pestanejar, é uma atualização que a gente esperava muito mais. Mas, pelo que a gente pôde ter visto, não é nada demais, né, cara? Vamos ser dessa forma. E então lembrando, rapaziada, quem puder, mano, deixa aquele like aí pra ajudar pra caramba na divulgação aqui do vídeo, cara. Todo like que vocês mandam aí, cada inscrição nova também motiva pra caramba a gente continuar postando os vídeos aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade do eFootball 2023 Mobile e também para os consoles. Esse vídeo serve para as duas plataformas, lembrando, rapaziada, então se você quer ficar por dentro do que acontece no mobile e também nos consoles. Se você estiver relacionado aí ao futebol e FIFA, se inscreve aqui no canal, tá, rapaziada? Bom, vamos lá, vamos sem perder tempo. Como vocês sabem, a gente estava muito ansioso e esperançoso por uma atualização que ia ser nesse mês de janeiro, né, cara? Até porque a Konami já tinha confirmado, se vocês voltarem nos tweets antigos da Konami, é claro, só recapitulando. Eles já tinham confirmado que já estava tudo certo pra sair os times, que seria um conteúdo pago, já estava tudo em ordem. Pra sair o Crossplay, que já era um conteúdo que já devia ter chegado desde o lobby de amigos que já chegou e o Crossplay ainda não está disponível. Crossplay é esse, um conteúdo que foi anunciado lá quando o eFootball 2022 foi lançado oficialmente, né, cara? E também o modo edição também, que era um modo que também a galera falava muito que ia chegar no começo do jogo, né, cara? Porque realmente ia ser algo que já estava pré-pronto pela própria engine, né, cara? E a Konami já tinha confirmado que iria chegar no mês de dezembro, a gente estava muito esperançoso para receber todos esses conteúdos. Infelizmente, acabou chegando a atualização de dezembro e nada disso chegou, né, cara? E algumas informações saíram nesses últimos dias falando que tinha, assim, chances de sair esses conteúdos agora em janeiro, né, cara? Que havia sido adiado por mais um mês e que sairia agora em janeiro. Só que a Konami liberou uma nota oficial hoje que não diz muitos propósitos dessas atualizações, mas me faz pensar que esses conteúdos não vão vir, tá, galera? Vamos aqui mostrar para vocês a imagem, tá? Vamos mostrar para vocês a imagem para a gente estar debatendo. Essa, no caso, é a única coisa que saiu sobre a próxima atualização, mas tem algo que se a gente se atentar um pouco mais já diz muito sobre ela, né, rapaziada? Como vocês estão vendo na tela aqui agora, informações sobre a atualização V2.3.2. Lançaremos a V2.3.2 como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio, todos os usuários que instalarem a nova atualização. É aquela mesma ladainha que a gente está acostumado. É simplesmente o copia e cola da última atualização que saiu no mês passado sobre essa nota de anúncio, né, cara? A gente anunciava anteriormente essas atualizações e junto com o anúncio via algumas informações realmente úteis sobre a atualização. Mas, infelizmente, agora eles estão mais preocupados em falar que quem baixar vai ter direito a receber um empresário especial, né, cara? Infelizmente, é assim que está funcionando atualmente. Só que, conforme vocês estão vendo, a gente esperava que esse mês fosse sair já a DLC, a versão 3.0, né, rapaziada? Só que, como vocês estão vendo aqui na imagem, sairá a versão 2.3.2. Então, não será ainda uma versão 3.0. Ou seja, uma DLC realmente grande, né, rapaziada? Como a gente esperava, uma DLC com muitos conteúdos, que seria, de fato, uma DLC caso viesse nomeada como 3.0. E está escrito ali, logo um pouco mais abaixo, que vai sair no dia 12 de janeiro, tá, rapaziada? Ou seja, daqui a dois dias, que vai ser no encerramento da Season 2, né, rapaziada? E o que que... e qual é o porém? Bom, Manoel, mas nessa atualização em questão, vai chegar os times, vai chegar a Master League e vai chegar o Crossplay? Não, tá, rapaziada? Nessa atualização em questão, não vai chegar esses conteúdos, conforme vocês estão vendo. A Konami não disse nada sobre isso nas suas redes sociais. E, cara, por ser uma atualização que vai sair depois de amanhã, com certeza eles já falariam sobre isso, né, rapaziada? Pra não ser que, pô, chegue o dia e do nada tá lá. Mas, é... os times já tá tudo, né, cara? Porque a Konami, às vezes, o marketing da Konami em si é bem podre, né, mano? Mas eu não consigo acreditar que faltando dois dias pra sair essa atualização, que, consequentemente, viria com esses conteúdos, a Konami não iria falar nada, né, cara? Então, sim, essa atualização vai sair depois de amanhã. Eu creio que seja uma atualização da mesma forma que saiu no mês passado, tá? Com algumas faces, com alguns recursos de jogabilidade. E, é claro, aquela manutenção do servidor, conforme vocês estão acostumados, né, rapaziada? E, talvez, no estádio, bem poucas coisas mesmo, tá, rapaziada? Bom, Manoel, então a Master League e os times... Não, Master League não, os times, o modo edição e o crossplay vai chegar. Eu vou trazer no vídeo amanhã pra gente falar exclusivamente sobre isso, tá, rapaziada? Porque essa atualização no qual eu me referia, que poderia sair no final do mês, que conteria todos esses conteúdos, não é essa aqui em questão, tá, rapaziada? Essa é uma atualização 2.3.2 que vai sair depois de amanhã. Essa atualização que a gente se referia, essa DLC 3.0, não é essa, é uma atualização que vai sair posteriormente. Inclusive, a gente debatia chegar após a Season 2, ou seja, do dia 26 de janeiro, provavelmente, né, rapaziada? Então, como vocês sabem, não se trata dessa atualização aqui ao lado. Então, pra gente trazer um vídeo amanhã pra falar sobre essa outra atualização, que deve chegar ao término desse mês ou ao começo do próximo, que aí sim, quem sabe, pode conter esses conteúdos, né, rapaziada? Agora vocês falam, bom, Manoel, mas o que vai chegar nessa atualização aqui, tanto para os mobiles quanto para os consoles? Bom, é claro, conforme eu falei pra vocês, é fácil, em pouco número, né, em baixo número, deve chegar também aquela manutenção do servidor que sempre ocorre, e também aqueles novos recursos de jogabilidade bem mínimos mesmo, que muito pouco de diferença faz dentro do jogo, né, rapaziada? Bom, mas além do mais é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e as informações, tá, rapaziada? Então, lembrando, o vídeo foi bem curto, foi só pra alertar vocês sobre essa nova atualização que vai ocorrer amanhã, tá? Como se mudou a nossa gratidão, vocês estão vendo que eles vão liberar um empresário e tudo mais, vocês terão direito no dia 16, que é quando, provavelmente, teremos os servidores reabertos novamente, né, cara? E eu vou explicar pra vocês melhor nos próximos vídeos, por isso que você tem que ficar de olho aqui no canal, beleza, rapaziada? Ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá, rapaziada? Pra não perder mais absolutamente nada do que temos pra trazer pra vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri